Falando em segurança pública, foi realizada ontem mais uma edição da Caminhada pelo Fim da Violência contra Mulheres e Meninas. Uma onda laranja tomou conta da Praça da República neste domingo. São homens e mulheres que participaram da Caminhada pelo Fim da Violência contra Mulheres e Meninas. O evento mundial é realizado de forma simultânea em cerca de 40 cidades. A importância da sociedade se envolver em uma causa que afeta todo mundo. Se não te afeta hoje, pode te afetar amanhã. Gente, a violência contra a mulher é um perde-perde imenso, inclusive para os homens também. E não é difícil entender a necessidade desse engajamento. De acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde, 38% dos assassinatos de mulheres no mundo são cometidos pelos próprios parceiros. Uma em cada três mulheres e meninas de 15 a 49 anos, nas Américas, sofreram violência física e ou sexual. No Pará, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública aponta 1,2 casos de feminicídio a cada 100 mil habitantes. Aqui nós estamos lutando por todo tipo de violência contra mulheres e meninas. Seja violência doméstica, violência psicológica, violência patrimonial, sexual, todo tipo de violência precisa ser exterminado. As mulheres não merecem e não podem viver de forma alguma sob julgo de violência. A luta também deve ser de todos os homens. Todos os homens, todas as famílias têm que se envolver nesse esclarecimento para evitar essa violência contra mulheres e meninas. O laranja é uma escolha da ONU e significa o ideal de um mundo livre da violência contra mulheres e meninas. Cor escolhida pela Sandra, que veio junto com o marido lutar pela causa. Eu já fui vítima de violência e tenho um movimento em Ananindeua e estou aqui para chamar as pessoas para se juntar nessa união em força contra a violência. Como é a tua avaliação a respeito disso, né? Desses homens que maltratam mulheres, que fazem esse tipo de violência? É um completo absurdo. É reprodução de um pensamento autoritário, machista, que não mais persiste no ambiente de uma sociedade que a gente vive hoje. É sem dúvida importante conscientizar sobre esse tema e principalmente sobre a violência psicológica que é muito frequente na nossa sociedade. Obrigado.